Andou na prancha. Cuidado que o Falcão vai te pegar. Não temam! O Falcão Rubro tá aqui. Prometo manter a lenda viva, escrevendo a história de forma heróica. Eu não tô tentando ser um herói. Eu tô tentando ser eu mesmo. Meu nome? Falcão Rubro. Alessio, cara do canhão. Mas pode me chamar do que quiser. Não temam! Falcão Rubro tá aqui! É o que eu costumava dizer quando eu tentava ser ele. Na Vênia tem suas regras, mas a cidade exterior sempre dá um jeitinho. Falta tudo aqui, menos coragem. Isso a gente tem de sobra. Não pergunta se a gente pode, mas sim se a gente deve. Conheça bem suas fraquezas e supere elas diante do inimigo. E na Vênia a gente tem um ditado. Você pode perder dinheiro, mas não pode perder a fé. Bom, eu nunca tive dinheiro. Já cheguei a esquecer a pessoa por trás da máscara. Mas agora eu me lembro. Pra ficar claro, o meu dever é proteger os fracos e oprimidos. Eu vou manter essa máscara segura até o retorno do velho capitão. Quando olhar pro mar, saberá exatamente onde navegar. Eu ainda não sou forte como ele. Mas jamais desistirei de lutar. Sempre haverá novo falcão opro. Não tem nada de triste em fazer suas próprias escolhas. Eu ainda nem respondi o convite pro Metal Slug. É, parece que seu martelo tá mais poderoso que nunca. Eu posso não ser um grande lutador. Mas derrotar você vai ser moleza. Munição é cara demais pra gastar em alguém como você. Além de cérebro e coragem, um pouquinho de sorte também ajuda. Desistir não faz parte do meu vocabulário. Nada mal, Falcãozinho! Já? Mas eu nem comecei a suar ainda. Você até que tentou, mas ninguém é páreo pro meu canhão. Faz tempo que eu tô guardando essa bala pra você! O meu ódio vai incendiar sua bengalha, sua torre! Feridas não devem ficar expostas. Hum... Que agora? O que o velho capitão faria? O que você vai fazer agora, novo capitão? A Taverna dos Milagres tem o melhor leite. Quer um copo? Tá, canhãozinho. Valeu por sempre estar do meu lado. Destruidor de piratas? Não. Fogo Guardião? Não. Também não. É difícil te dar um nome. Quer saber? Eu vou te chamar de Canhãozinho. Tá, eu acabei de ter uma nova ideia. Ah! Será que tem alguma coisa boa aqui? Sempre tem alguma coisa boa nessas filhinhas. Eu quero um acessório veloz e furioso pro meu canhãozinho aqui. Navegando rumo ao sol. Navegando rumo ao sol. Quando destruíram a minha máscara, eu ganhei uma nova chance. Todos os clãs anômalos de Navênia usam capas como essa. Navegaremos pelos mares enevoados pra trazer o velho capitão de volta. Ouvi dizer que existem monstros enormes aos mares distantes. Será que eles são iguais a esse? Vamos ver o que essa belezinha pode fazer. Recarregado. Feito sob medida. Sem chorar. Ei! Eu tô aqui, tá? Escuta essa. Segura essa. A lenda vive. O herói chegou. Não temam! O Falcão Rubro tá aqui. Ha! Chá comigo! Ha! Venho curtir o show de fogos. Eu nunca desisto. Força total! Bora, bora, bora! Um show de fogos só pra você. Hora do esquenta! Esse é o meu parceiro, Byron. Mas todo mundo conhece ele como mercenário inquebrável. Fiquei sabendo que tem um fantasma rondando em crepúsculo. O nome dele é Kaiser. É, eu devo admitir, você é duro na queda. Até pros padrões da cidade exterior. O que um jovem nobre anômalo como você tá fazendo na cidade exterior? Ah, se meter em confusão, é minha praia. Eu vou te encaminhar a resposta através dos ventos. Ei, capitão! O que você sabe sobre os mares enevoados? É, ja, eu vou te dar praia e tora novos. E絶 Escai coqueista? Keram de神onde. Se você sabe sobre a maiorыс marking.